E se manda com o Alex, veio buscar jogo aqui na direita. Trabalhando pelo meio, o Lucas Farias inverteu a boa bola, hein? Carlos Eduardo. Toca nele e se afasta, ele dá aquela olhada para o árbitro para ver, né? Com a cara claramente preocupado de que o árbitro fosse. O Estrela faz o giro, mais atrás, Matheus. O JP já deu uma assistência hoje, tentou de novo esse passe na profundidade ali. Ele erra ali no meio do campo, um perde e ganha danado. Brigou ali o André, não ficou com ela e o Inter sai para o jogo. E se manda na velocidade. Um gol que vale a pena, todo o esforço do Internacional aí, mesmo que não consiga classificação, a tarefa é árduo. Mas já terá uma história boa aí para contar. E o Inter vem, ó. Em cima do André e agora esse chute é uma defesa difícil no chão, um rasteiro e lá vai o Inter. Vem mais, hein? Nicolas fez a tabela, olha a bola bem achada. O Endel levou no fundo, driblou, bonito, bateu para a frente. As relações começaram o jogo. Perfeito, Eduardo. Luiz Felipe faz o passe na frente, o Lucas Farias domina, tem falta nele. Dispara para o ataque aí o Lucas. Não vão passar os dois. Amarelinho aí para o número 3 do Vasco então. Na direita, era no Gustavo, recuperação do Inter. Wendel. Jogando pelo meio, o Inter com passes rápidos, atravessa o campo e vem para o ataque. Se manda o Lucas Farias, abriu na direita. Olha o jogo. Esse cartão amarelo. Então está em campo o Luiz Dallacorte. Atacante de... Ganha, ganha na boa ali o Gabriel. Faz um passe errado da equipe do Vasco ali no setor de meio campo. Domina e conduz ali o Lucas. Passou bonito, ajeitou o corpo, pé direito, bateu, foi bloqueado. E vem o Inter, hein. Domina, traz por dentro. Lucas, abriu bem na direita. E vem de área, né? 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 O que é isso?